Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para terminar, finalmente, a saga Jolie Bees. Nós estamos agora no final que é Jolie Bees Phase 2, que é a continuação direta do próprio Jolie Bees. Para quem não manja, eu já trouxe os vídeos do Jolie, que é o Jolie 1, 2, 3, o capítulo 1, 2, né, do Jolie 3. Também trouxe o Jolie Bees e aqui, então, a história do Phase 2, seria a continuação direta do próprio Jolie Bees. Explicando algumas coisas que aconteceram lá na Jolie's e também, né, com as coisas que aconteceram agora, né, no restaurante, por aí vai. Seguindo todas as coisas que aconteceram com o Justin Schmidt. É, Schmidt, 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 acho que é Schmidt, Justin Schmidt. Isso mesmo, bom, aí pessoas, eu vou contar então o que está acontecendo e tudo o que rolou envolvendo tudo o Jolie Bees. Vamos lá, pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo, já deixa o gostei e inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perder mais nada do que está acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então vamos lá, povo, já deixa o gostei e inscreva no canal, ativa o sino, eu sempre peço, tudo mais. E você, ó, nosso ritual padrão para histórias de Finife. Bebe água, é importante, se ajeite na cadeira, fique confortável, se ajeite na cadeira, no sofá, na cama, onde você estiver. E vamos lá, então, pessoas, ver a história de Jão Libis. Jão. Podia ser Jão Libis, né? Era uma alternativa para o cara driblar o nome aí. Porque aconteceu o seguinte, já falando a respeito de driblar o nome, para quem não sabe, eu fiz uns vídeos contando, né, a respeito do universo expandido que o Scott, né, acabou abraçando, que é a Fanverse Initiative. Inclusive, acho que eu tenho até um vídeo para fazer a respeito, né, desse projeto do Scott, onde o que está acontecendo é o seguinte, várias pessoas que fizeram fangames ao decorrer do tempo, o que eu posso dizer, fizeram jogos inspirados no universo de FNAF, The Joy of Creation, Five Nights at Kings. Vocês manjam, no canal tem a Darrodo, fangame de FNAF. Só que eu não tenho o seguinte, o Scott, então, viu tudo isso e está dando uma ajuda para essa galera para desenvolverem novos jogos, para continuar e também para esses criadores que fizeram essas fangames poderem monetizar, poderem ganhar uma grana colocando essas suas criações nos consoles, também colocando para celular, fazendo merchandising, tipo camiseta, funko, essas coisas. Até estava tudo muito bem, estava tudo muito bonito, porque foi The Joy of Creation, o Candy, Pop Goals, vai ter o cara do Pork Shop, que está fazendo o FNAF Remake e o Flumpties. Até então, são esses que nós temos na Fanverse. Mas eu já estou sabendo que Final Nights está sendo sondado aí. O Scott também está conversando com a galera do Final Nights e também de outras fangames. Será que a fangame BR vai entrar? Estou torcendo muito para o Incene Nights at Snowballs e Golden Memory, né? E também tem o Mouse também aqui, o Five Nights at Mouse também, quem sabe, né? Vamos torcer, quem sabe o Scottzinho aí olha para nós. Mas enfim, o que aconteceu? Muita gente também falou, pô, mas tem o Five Nights em anime, que eu acho muito difícil de entrar, e tem o Jolie Bees, que diferente do Finia, que é uma coisa louca, deixa aquilo lá para lá, o Jolie Bees é uma das fangames que tem também uma história muito boa, tem uns negócios muito massa e também é muito conhecida. Por que não entrou no Fanverse? Bom, porque o Jolie Bees, eu já falei várias vezes, eu falei até nas primeiras histórias de Jolie, é, na verdade, de um restaurante, eu acho que das Filipinas. E aí o cara fez uma piada com, sabe, as criações desse restaurante. E aí é por isso que não pôde entrar. Então eu não sei ainda se o próprio criador, né, o Ivanji, que fez, né, o Jolie Bees, ele vai fazer uma reformulação, ou o Scott talvez vai falar para ele fazer um outro universo, não sei dizer. Mas esse então, pessoas, é o último episódio, e também o último jogo do universo de Jolie e de Jolie Bees. O próprio Ivanji falou que não vai continuar, porque ele está vendo nessa oportunidade do Scott de fazer um negócio novo. E também, né, a empresa falou para ele derrubar o jogo. A empresa chegou para ele e falou assim, tira esses jogos do ar aí, mano. Sai, não quero. E aí o cara falou, pô, mano, mas é uma homenagem, tá? A empresa falou, não quero, mano. Você não entendeu, não quero. E aí tiveram que cortar o cara. Bom, mas vamos então falar a respeito do que está acontecendo em Jolie Bees Phase 2 e tentar encerrar a história, mesmo sabendo que o Phase 2 não encerrou a história. Vamos lá contar a história então. O que acontece? Depois do Jolie Bees Phase 1, que foi, né, o cara, ele entrou no animatrônico, foi preso, né, o Kevin Smith foi lá e por aí vai, acontece que aquele lugar que estava sendo remontado, né, e estava com segurança e por aí vai, infelizmente também foi fechado. Deu ruim as coisas lá e brabo e por aí vai. Então, a tal da LBM, se não me falha o nome, é LBM, deixa eu só pegar o nome aqui. LBM Shipments, que é uma empresa logística que também, né, cuida não só das mercadorias geral, das pessoas, né, transportando aqui ali, tipo uma transportadora, mas acabou tendo o cuidado, né, de receber os animatrônicos que foram fechados, né, lá da Jolie Bees Phase 1. E aí agora você é um cara que está na noite, né, fazendo a parte noturna, colocando os engradados pra ir no navio. E aí, no meio disso tudo, tem também os animatrônicos. Só que os animatrônicos não podem ir agora, porque eles estão sendo avaliados e também investigados pelas merdas que aconteceu no Phase 1. Tanto que os caras do telefone, né, eu acho que o tal do Michael vai falar com você, e o seu chefe também vai trocar uma ideia. E o próprio cara que está comprando os animatrônicos, nós talvez vamos descobrir quem que é, esse Traktana, vagabundo, tá falando com vocês o seguinte, Mano, toma cuidado com os bichos, os bichos acham-se dessa maneira aqui, ó, sei, ó, você vai saber como é que faz aqui, ó. Cuidado com os meus bichinhos, eles são caros, eu quero que você tome conta deles. E é por isso que o cara, então, tá na parte da noite, e agora ele tem que colocar as cargas que tem da empresa normal que ele trabalha, mas ainda lidar com os animatrônicos à noite, que não é nem responsabilidade dele. Ele só tem que tomar conta, porque, né, o cara que tá comprando esses animatrônicos, tá dando uma baita grana pra empresa. O que que acontece? Durante tudo o jogo, não vai ter nada, você vai ter que só ir lá e pá, e faz caixinha, aquelas coisas todas e por aí vai, mas a grande revelação, onde vem, né, a treta toda, é quando você termina todo o jogo, você chega até na noite 6, e depois você recebe, como se fosse um memorando, do Kevin Johnson. Kevin Johnson, pessoas, pra quem não lembra, eu citei ele, eu acho que brevemente, no Jolie 3, que era aquele cara que falou lá naquela parte subterrânea, que os caras foram fazer a investigação e por aí vai, o Kevin Johnson, ele é dono da Jolie Entertainment, e ele criou, na verdade, ele tava estudando a tecnologia, chamada Soul Captive. Essa era uma tecnologia, que queria prender a alma de um ser humano, ou melhor dizendo, o intelecto de um ser humano, dentro de um animatrônico. Ou melhor dizendo, usar as máquinas, né, o endoesqueleto de máquina, pra que uma pessoa pudesse ser transferida. Que nem ele fala, ele tava morrendo, ele tava ficando muito velho, e aí ele viu essa chance, né, que o que aconteceu na Fesber, pode ser replicado em outros lugares. E ele tava tentando replicar, pra ele poder viver eternamente, com o corpo de um animatrônico. Mas, provavelmente não deu certo. Muito provavelmente, ele acabou rodando, de início, e ele viu, tanto que é por isso, que aparece até o Springtrap, lá no Jolie 3. Pois, eles estavam tentando pesquisar, o Espegretep, pra ver o que aconteceu, pro William Nafton, viver tudo que ele viveu. Poder viver pra sempre, do jeito que ele entrou, dentro do animatrônico, ele acabou ficando lá, e podendo, né, existir, de certa forma. Só que a existência do William Nafton, é uma existência miserável, uma existência horrível, onde ele fica preso no animatrônico, ele fica lá bugado, lá travado, e ele tava querendo, aperfeiçoar isso. Tanto que é chamado, de Phase 1, que é a primeira fase, do projeto, onde eles pegaram o Kevin Smith, Kevin Smith não, é Kevin Smith? É Kevin Smith? Eu tô ficando louco. Justin Smith! Eu falei? Kevin é o dono, Justin é o protagonista do primeiro, do Phase 1. E aí, alguém, não sabe quem que é, e é isso que talvez ia explicar na Phase 3, ou ia explicar, quando lançasse o Phase 2 completo, aparece a cena, os animatrônicos da Jolie, né, já sendo testado, com essa tecnologia, onde, né, a Phase 1, ele tava tentando pegar os animatrônicos, pra fazer essa tecnologia das almas, ficarem presas, mesmo dentro de um corpo, de um bicho robótico, pra poder fazer com que o dono, vivesse eternamente. Só que, ele não conseguiu completar isso, deu tudo errado pro cara, e aí, ele depois, morreu, mas uma outra pessoa, acaba pegando esse projeto, pra ela. Outra pessoa, acaba pegando a treta. Ó, outra coisa, a gente tá em 2037, então, muito provavelmente, essa tecnologia, avançou muito. E aí, quando o cara tentou fazer o Phase 1, foi muito tempo atrás, a tecnologia não deu tanto certo, mas agora, essa nova pessoa, tava fazendo a Phase 2. E a Phase 2, foi pegando, né, o tal do Justin, e como ele foi capturado no primeiro, então, eles estavam levando, os animatrônicos, pra essa nova pessoa, pra esse novo cara, que ia, né, continuar o plano do Kevin, de tentar viver eternamente. Mas o Kevin morreu, então, essa outra pessoa, queria fazer tecnologia, pra ela. Ou, né, pra vender essa tecnologia, pra pessoas ricas, não se sabe, qual era a intenção, dessa nova pessoa, que acabou abduzindo, o Justin, pra continuar, né, o projeto do Kevin, que vem lá, na época do Jolie 3. Pessoas, infelizmente, um grande enorme, infelizmente, é o último vídeo do Jolie, é o último vídeo do Jolie B, queria falar pra vocês, a história acabou assim, a gente não sabe mais, quem que ia tomar conta, né, dessas almas e tudo mais, a gente não tem noção, se talvez o novo projeto do Ivanji, vai tentar contar a história a partir daqui, né, agora com o apoio do próprio Scott Carlton, mas a gente não tem noção, se isso vai continuar, pra onde vai, a gente não tem a mínima noção, só sei que Jolie B acabou assim, a fase 2 não foi completada, e, infelizmente, o projeto, né, toda a história de Jolie B, foi encerrada desse jeito, por conta da própria empresa, né, Jolie B, que existe de verdade, quase dando um processo, em cima do Ivanji, né, o criador do Jolie B, do jogo, né, melhor dizendo, e ele agora ficando sem opções nenhuma, bom pessoas, e se encerra Jolie B, por mais que seja um encerramento meio besta, né, bom, torcemos pro futuro, pra que o Scott Carlton, ajude nosso queridinho Ivanji, a terminar e fazer novos projetos, muito obrigado pessoas, por terem assistido, muito obrigado por tudo sempre, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, vocês não perderam mais nada do que está acontecendo aqui, e também deixa aí nos comentários pessoas, outros vídeos, outras coisas loucas, que vocês gostaram de ver, aqui no canal, muito obrigado pessoas, por tudo sempre, me despeço de vocês, e até a próxima.